O herói do Goathe está aqui embaixo, a gente quase terminou de pegar a cidade dos games, eu só não sei onde está as últimas duas, ao tentar descobrir hoje, né? E por que o FPS está uma bosta se eu já fechei o Stream Raiders? O que é que está acontecendo? Tá, do nada voltou. Bom, então pode colocar a Calor da Forja. Logicamente a gente tem que fazer um collab com um gringoto aqui para bater no caos, mas eles estão juntos lá. Aí tem que bater nessa galera aqui, né? Então vamos lá dar um oi aqui para os caras que estão cercando a gente. Essa facção do Malos já está me dando uns nervos já, gerando rancor. Depois a gente resolve a treta do caos lá em cima, por enquanto vamos esmagar o Elfo. Então, os reforços vão vir aqui atrás da gente. Canhões. Aqui. Aqui. Pera, vem todo mundo aqui para trás de vocês. Estrondeiros. Aqui. Aqui. Mineradores. Fica um pouquinho na frente aqui dos canhões, para vocês não tomarem um tiro de fogo amigo. Essa galera vai ficar aqui para bufar as nossas unidades com as magias aí. Barba longa. Fica aqui atrás. Aqui atrás. Quebra ferros. Fica aqui. Matador gigante aqui atrás. Vocês, vocês aqui e José com sua pedra de juramento na frente dos escolhidos de José, é claro, né? Bom, o alvo é com vocês, velho. Eu derrubaria aquela aí, diga. Vamos já colocar aqui o bônus para os canhões. Caramba. Já virou história. Próximo. Descobar. Próximo. Descobar. Próximo. Para os canhões de cura. Solta para atacar. A gente está preparando! Imagina durante a invasão o José ser corrompido e virando escolhido eterno. Pode twist, é louco? O José jamais faria isso. Os lindos, os lindos! Todos os acessores! Ha! Nós temos escolas para se escutar! Todos os lindos se juntam! Lombi! Mas ele tem uma montaria... Ataque! Kajuk! Os lindos, os lindos e os lindos! Os lindos! Lombi! José entre as chamas! Esmaga os elfos! O Lombi! O Lombi! O Lombi! O Lombi! O Lombi! O Lombi! Os lindos! Eu sou o Lombi! Eu sou o Lombi! O Lombi! O Lombi! O Lombi! O Lombi! Eu sei o que! Nós não morremos! Isso é um reto! As clãs se unem! Prontos para cair! Wow! Prontos para a força! Por que eu posso! Sim! Prontos para a força! Puxa esses braços! Para os Ancestores! Perceba agora! Tem dois heróis dando buff de munição! Então a munição dura pra caramba! Jogando com esse exército aqui! Prontos para a força! Prontos para a força! A montanha não se mantém! Vira naquele altar ali velho! Na real você vai ser mais só de acertar! Porque se o altar chegar muito perto vai ser um problema! Nada pode impedir! Ei! Isso é um reto! Isso tudo vai acontecer! Puxa! 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 Entre vocês! Puxa! 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 Aliás! Ele é um inimigo. Deixa a nossa cidade. A água e a água e a água. Não, não, não. Essa feiticeira aqui. Vai, feiticeira. Corra, feiticeira, Corra, feiticeira, Corra, feiticeira, Corra, feiticeira! Corra por sua vida Feiticeira Já qual os pontos fortes e fracos Dos fordentes anais? Ponto forte Muito projeto forte Você pode ver aqui que a gente ganhou a guerra Quase sem eles tocaram em nossa linha de frente O mais perto que chegou foi aqui Eles quase não tocaram na linha de frente Ponto fraco, se eles não conseguiam atirar As partilharias dele Embora a fantasia dele seja resistente Obviamente, que é outro ponto forte Se você não conseguir atirar com a sua artilharia Você vai ter provavelmente uma desvantagem na batalha Dependendo de quem você estiver enfrentando Inclusive, boa tarde, rapaz Ok, vamos executar José não ganhou o level Infelizmente Esse exército aqui Tá bem machucado Aqui já tem um 12 na guarnição Não vai fazer nada Vem pra cá José Vamos tirar essa cidade aqui dele Que deve estar level 5 É, tá level 5 Aí o exército aqui do Durin Vem pra cá também Pra dar um apoio lá depois Rafael vai vir fazer um scout nessa aqui pra mim Eu vou pra onde devastar tudo isso aqui Ou eu vou entregar aqui pra alguém Quem eu poderia entregar aqui Que poderia ser benéfico pra gente Essas cidades O Thorgrin também não adianta Porque ele vai ficar com Com o clima É, no caso a máquina tem cheat de clima Então o clima que é inadequado Vira só desagradável Se der essa cidade pro Thorgrin aqui Acho que ele poderia ganhar um pouquinho mais de dinheiro Já que ele tá difícil Eu vou entregar pra ele Foda-se Tá, cara que cadrim O crescimento aí tem que continuar subindo Porque eu preciso colocar level 5 logo com essa bagaça Tá demorando muito já Aí eu tava... Na verdade eu desci até o exército do Goten Então eu não tomo outro exército pra ele ainda Pode pular pra cá também E assim que a gente bater no Malus Lâmina escura com a sua lâmina escura A gente vai pra cima do... Do Gringor Pra ajudar o nosso rei Tá, agora aqui, velho Estou no dilema, mano Os primeiros exércitos Não tão tão fortes Tá, esse é o que a gente passa o carrinho O único problema que eu falei aqui É que eles estão ganhando as melhorias Randomizadas aqui Então tem infantarias bem sinistras aqui, mano Tzente muda essa unidade para um formato diferente Meu amigo Eu nunca vi isso Ok, vai ser interessante Porque se a gente bater neles aqui agora Tem o exército do império aqui embaixo Não é a melhor coisa do mundo Mas eles estão em guerra, né E eu acho que eles vão trazer mais depois aí Qual é a função de cada benção do caos Ah, esse aqui é me ferrar, né, meu amigo Ó, o Golden que tá aqui O exército dele não tá uma maravilha Porque faz pouco tempo que ele surgiu Mas... Seria muito bom bater nessa galera agora, velho Ah, louco YOLO Posso viver uma vez? Ah, é uma pena que eles não estão em marcha, né É que eu não tô conseguindo enxergar Onde colocar o herói aqui, velho Vem até aqui Um gring É, chega da hora, meu amigo Você Tem uma batalha sinistra na sua frente, velho Sinistra Espera que todos os matadores tenham 100% motivados Vamos precisar de cada Dawei extremamente resistente aqui Porque a parada vai ser louca Vamos colocar aqui armadura Eu sei que essa não é a minha melhor infantaria Mas é o que a gente tem no momento pra lutar essa batalha E é com isso que a gente vai lutar Vambora Vem com tudo, Caos Tinha que tá com mais matador de gigante aqui Mais matador de dragão Mas a gente vai com o que a gente tem, né Eu vou esperar o Caos chegar dentro do império Pra declarar a guerra neles Será que tem que ir um dos infernos, né Pelo que eu estou vendo Beleza Encontra aqui, eu não vou conseguir te esperar, tá Espero que você entenda Só venha, ó Vai pegar os cavaleiros aqui Um gripo aí Um gripo aí na secreta do Caos Vambora time Vambora time Vambora time Amor ап A gente vai se derrubar! A gente vai começar a vencer! Isso vai ser! Você não corrompe a guerra! A guerra! A guerra de honor é a stake! A guerra de guerreiros! Gol, no caminho. Deixe a Vengeance começar! Vengeance! Sim, e... Norte não pode nos impedir! Coloque-se! Vengeance! 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 Vem, o bloco! Coloque-se! Tudo pode ser feito! Espanhol! Slayers! Deixe a vengença começar! Cláudio! Move agora! Com um acorde de âncora! Nada pode nos impedir! Move! Vá! Sabe-nos! Pronto para destruir! Slayers! Kill-nos! Cláudio! Kill-nos! Ataque! Não! Sim! Ataque! Não vejo o senhor deles, então o Grimm vai pegar a galera que está vindo aí de infantaria. Olá! Tron! Sim, sim! Uau! Grimm! Slayers! Os Ancestors! Estrela-os! Nós somos um dos! Ataque o final! Um dos! Cláudio! 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 Descubra! 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 Ataque! 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 Se derveceu! Cláudio! Solte-near! Pré-mecha! Pré-mecha! Rfactos! Ouvim ocorrendo! Os aridentes e o Palmeiras vem arnelle! Saque! hem! Vem! Lina! Nove! Lina-novm! Raciona-a-že! Rápido! Dwarf-warriors! quadran-na dengan i gracious 24 reportedly! Ataque o que está surgindo agora! Polía-da SolidErgum! Fundo! Precisa de morte! Fute! 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 Vengeance! Se for! Agora a vengeance começa! Para o Ancora do Kharos! Para os Ancestors dos Ancestors! Para os Ancestors dos Ancestors dos Ancestors! Malvenos! Certo! Esp건a os Ancestors dos Ancestors! Vole a� no atingir! Os Ancestors dos Ancestors dos Ancestors dos Ancestors? Hel gia da junto! ей nao! Podem agora! Atendendo ticket! Especial formation! Eles têm nos atingidos! Contarão o Ancestors! Trazem as A3faliens! Saiu! Sim! A Mãe se unida! Ataca! Os ferros de ferro! Sabe-nos! Guerra ou Vengeance! Ataca os heróis! A Mãe se unida! Ataca os heróis! A Mãe se unida! A Mãe se unida! Sabe-se os heróis! A Mãe se unida! Põe-se os heróis e os dedos! A Mãe se unida! Perdemos muitas unidades aqui! A Mãe se unida! A Mãe se unida! Os heróis! Para os heróis, King! Traga os heróis! Isso não é nada para mim! Os heróis! O que? O que? O que? O que? O que? A Mãe! A Mãe! O que? O que? O que? A Mãe? O que? O que? O que? Ele tá ali sozinho com uma galera brigando, velho. Só vamos. Cláudios! Minha clã corrente! Quarulhantes! Carrega! Vá! Para a munição da artilharia! Cláudios! Sai! Para a munição da artilharia! Sim! Eu tenho a munição da artilharia! Eu amo você, Vá! 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 Mais desafios, Cláudios! Mais desafios! Cláudios! 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 Quero ver matar Humgrim! Pode trazer o que você tiver aí, velho. Todo mundo que não é na balada aparentemente já correu, né?! Hehehehe! Cláudios! Cláudios! Ele está saindo! Eu sou o King Slayer! Pronto para atacar! Pronto para atacar! Nossa, olha esse monte de cadáveres! Meu amigo! Morreu gente pra caramba! Valeu a pena! Foi foda pra caramba! Olha isso aqui! Eu adoro essa campanha! Puta que pariu! O King Slayer! 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 Pera! É possível, hein! Bahia das Lâminas! Tem uma guarnição aqui considerável! Dois tie- пол de infernos também, tem dois tie-os de infernos também! Oiii tem a nossauell inaugura aqui no literal do tipo de rosso mesmo! Provavelmente os reforços deles vão aparecer perto da gente E a gente pode cercar o Canhão dos Infernos Seria esse conclave que tem as unidades que eu gostaria de recrutar Os matadores gigantes aqui, né? É ali mesmo Estou pensativo agora, seu voo, hein? Estou pensativo O Malofax e o Egrin caem fácil pro Ungrin Mesmo eles tendo bastante vida, a gente tem muito dano de arma Estou pensativo Rapaz A gente já ganhou batalhas que pareceram impossíveis nessa campanha De verdade Eu estou confiante que a gente consegue, hein? Posso estar cometendo um erro grave Mas eu acho que a gente consegue Eu acho que a gente vai ter que encarar, velho A Gotrik que fica... Acho que aqui você consegue pegar o reforço Ataca o Econ de Helbras Ele é o que? Cavaleiro? É, matar o Cavaleiro do Calo seria rápido Desenvolvido Hum... Essa é a minha porta Vamos lá A minha demanda é atacar Nunca! Abre! Se você vai matar, eu não tenho todo dia Eu não vou morrer estando aqui Vamos voltar e recuperar o exército pra ganhar a batalha no futuro, né, velho? Ahn... Posso ser de duas formas aqui Porque eles vão vir pra essa torre aqui A torre tem uma guardação muito boa até Pra lutar Obviamente não segura uma Horda do Caos, né? Mas atrás deles Vou pegar um carinha aqui Vamos começar Pega aí matadores para mim O Slayer em mim, que brilha a morte É que é a pátria do... Do João que ele falou Quem sabe o Império consiga machucar bastante isso pra mim, né? Ele é em grade, você não tá em guerra com o Cabal, né? Você deveria estar Você deveria estar Eu vou me oferecer pra entrar em guerra com essa galera toda aqui, ó Cara, três facções que eu vou me oferecer pra entrar em guerra e o cara não entra, velho Rapaz, ele quer que ele salva o mundo mesmo Se você estivesse na guerra, meu amigo, estaria tudo muito melhor, velho Com esses três Stacks eu aí Faria a diferença Quero acadegar aqui Como assim você não odeia essa facção? Parada errada aí, bicho Infelizmente, pra variar, foi abandonada por aliados Vamos aqui embaixo Acho que é só passar o turno mesmo, não tem muito que eu posso melhorar Melhorar essa obsidiana aqui E é isso Se eu vi certo, eles não alcançam nosso exército pra atacar agora Nós vamos pegar a Baia das Lâminas aqui Vai ser um... Probleminha, né? Mas... Quando a gente pegar o exército full de novo, aí a gente encara esses... Cinco Stacks aí Ah, eu preciso achar a facção do Snitch pra finalizar eles, velho Senão ele vai continuar sendo um dor de cabeça pra gente Fugiu pelo mar Apareceu uma patrulha ali do Malus Bastante vida Ah, e eu fui pesquisar a patrulha dos Skavens Do... Depois que eu tomei emboscada dela ontem, né? É... Que tem algumas facções que tem modos especiais de... Como a patrulha funciona A patrulha dos Skavens ela sempre fica emboscada Que é pra você realmente não saber onde ela tá Achei legal Su-epis 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 Cheira Daqui A alle distância Bem-vindo ao meu trono. Qual que é o mapa aqui dessa cidade mesmo? Não tem... é campo aberto, né? Ah, então esquece. Se fosse um gargalhinho dava até pra tentar machucar o exército dele. O Egrin alcança aqui em cima, mas ele veio sozinho. Se você veio sozinho, aí eu fico mais confiante. Vamos lá, eu vou controlar todo mundo porque não aparece opção, então... Será? Será? Beleza, a gente vai ter que esperar os nossos reforços chegarem ali. Então por enquanto a gente só tem que segurar esse gargalo, velho. Seja como a gente conseguir. O Goth aqui não tá com a vida cheia, infelizmente, mas ele tem as magias que dão resistência pra ele. Então vai ajudar ele a sobreviver um pouquinho. Tá, vocês aqui. Vocês que é mais atrás. Matadores, espera aqui. Segurem a linha para o Rei Matador, velho. Por enquanto os exércitos do Caos vieram. Por enquanto a gente tá enfrentando a invasão do Cabala. Cadê? A invasão do Cabala veio 5 full stacks. A gente bateu em 3. Corremos, porque não deu pra bater nos 5 depois. E agora a gente tá aqui lutando contra o Aegon, que é o líder da facção. Que ele atacou a gente aqui sozinho. Aqui deve tá bom alcance pra acertar ele. Vai! Vai! Vou deixar vocês em uma risa separada aqui por causa da magia do Aegon. Tô com medo dela matar 4 unidades seguida. Onde você tá José? José José está brincando com os elfos negros do Malus, lá embaixo das Bedlands. Dos Hermos, famosos Hermos. Tô chegando, segura aí, gente. Espero que os patroquilheiros não tem tanto perfurante, né? Acho que é só os de Burgman que tem. O que que é isso aqui? Lacaios do Cabala. Hum... Não tinha visto essa unidade nova? Interessante, hein? Olha! Uma unidade de Tzente aí. Ficou muito bonito, velho. Caralho, bicho. Eu nem gosto de Tzente. Chamas Azul e Tzente. Forte contra combater individual. Para os Ancestores! Liga lá! Liga rápido! Liga rápido! Liga rápido! Vão acertar esses caras de Tzente aí, né? Liga logo! Bem, além dos caras de drogar inimigos! No bando eles! Deberia! Vão obter! Divirias! Vão obter. Treeneca. Obrigado! Eles nos deixaram. Slayer... Depois de mais uma! Slayer! Nossa! Agora! Esquerda! Slayer! Desenvolvido! Dormido! Vem em frente! Vem em frente! Vem em frente! Fique em frente! Vem em frente! Vem em frente! Vem em frente! Eu vou morrer com vontade! Vem em frente! A Katelyn vai se mexer! Que bom, Senhor! Vem em frente! 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 Tá quase! Não deixe ele fugir, velho! Não deixe ele fugir, por favor! Deve ele fugiu! TomeGrind assaddo! Mers! Dorm AU Smart man! 187 Dorm NEO! Minas! Vê queira! Mata-ma-tigra! 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 Isso que eu estou deixando o bicho fugir é foda! O matador que deixe o bicho fugir... que porra é essa? O Bicho fugir... Vem! Vem! Tem um gigante pelo menos! Ae! Está caído o cabalo agora! Vem! 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 Os patrulleros! Vem! Vem! A espada de arroz! Não existem mais! Vem! 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 Minas! Vem! Vem! Criação! Vem! Vem! Félix fugiu. Matem-se! O que você tem que fazer? Segura! Vingança! Sim! Um Grimorado! Vamos! Não vai dar tempo! O que você tem que fazer? Minha luta! O que você tem que fazer? 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 Mataram um dos heróis matadores também. O Hungrim sobrevive! Retrie! Correu o Félix! Vamos lá Hungrim, está na hora de você mostrar todo o seu valor. Pelo menos! Novo! Aos! Números! Dentro! Aos! matadores! Aos! 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 Eu não consigo bater os monstros, porque tem 500 na minha volta. O que é isso? Você ataca a terra! Estamos prontos agora! O que é o Sorbonne? Vocês todos ganham o estado de origem! Desculpe! Desculpe! Eu não posso ganhar! Vamos lá! Acho que o Goblin Slayer também vai de base. Perder esses heróis matador level alto é muito triste. O Goblin Slayer na razão se ele morrer, ele só é ferido. Ele não tem mortalidade, então acho que eles são feridos de qualquer jeito. Espero que sim. Eu odiaria perder level. Atira aqui, catapulta, porque aqui está todo mundo aglomerado. Perder eles! Tremendo o fogo! Tremendo os seus! Tremendo o fogo! Isso é o fogo do Gogo! Com o fogo do Gogo! Tremendo o fogo do Gogo! Se é sinistro, mas por favor, Goblin, lute mais! Vem! Vem! Os Espanhóis falam! Vem! 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 Sliakins... Se você for confuso! E um grenanete é um golpe mortal, que é quando ele fica mais sinistro. Beleza. Falta um, falta um. Quer dizer, achei que ele tinha caído. Agora falta um. Bora, Félix! Cada ponto vai de base. Se lá cai do cabala. Vem, vem se lá cai do cabala do meu lado. Opa, quer atenção, meu amiguinho? Traz mais. Opa, eu gosto demais desse aqui mesmo. Opa, eu gosto demais desse aqui mesmo. Eita, calma aí, calma aí, calma aí. Falta. Não me perca! Não! Para os Ancestrantes! É uma ordem! Para os Ancestrantes! Entenda! Para os Ancestrantes! Para os Ancestrantes! Cabe! A espada de Ancestrantes fala! Eu amo um Grimm! Está tudo dependendo de você, meu amigo. Mesmo que eu... Faça jus ao título de Rei Matador. Catherine vai marchar! Eu amo seu desejo! Aquece os anjos! Aquece os anjos! Me obedece! Aquece os anjos! Vem! Aquece os anjos! Aquece os anjos! Vengeance! Aquece os anjos! 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 Eu amo o Slyker! Aquece os anjos! Aquece os anjos! Aquece os anjos! Aquece os anjos! Agora o mortal nem ativou ainda, velho, porque ele fica mais resistente, né? Então, olha só, um gringo que carregou a batalha, velho. Sinistro, que os caras falam, o gringo era mais forte, né, velho? O gringo não é ainda balável, eu até onde eu sei. Um tapa, uma morte. Sobe daqui, meu. Não te saia as cavalarias. Catriona, você vai subir! Isso vai acontecer! Esquece a cavalaria que eles já estão correndo de novo Estou desistindo de vez Só falta o resto de vocês aprender Que não tem como derrubar esse maluco aqui Ele é inabalável? É, não lembro Eu não joguei com ele depois do Reward, eu sei que ele está forte Porque eu ouvi os vídeos Mas ele não é imortal Oblitera-se Tem um grupo ali atrás, só de olho Atenção 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 Eles se tornariam Guerreiros sauros Ué Acho que eles bugaram Ok, não sobreviveu muita gente Como vocês podem ver Mas O Ungrim matou aqui um total de 245 solo player Atenção 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 O Ungrim Atenção 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 Chega! Vamos agora! Nada pode nos imparar! Para os Ancestores! Eu sou o rei de Slayer! O bebê! Se ele tiver skill de dano individual, vai ser um problema. Eu sei que ele tem mais skill em área. Vá, avançem! É, acho que essa cura dele também só funciona quando eles estão brigando corpo a corpo, não é? É, ativa se estiver em corpo a corpo. Ah, Jager! Vamos lá, né? Seja o que os ancestrais quiserem. O outro foi em stack e devastou a cidade, velho. Não vai conseguir andar. Nada pode nos impedir! Tudo pronto! Vá, avançem! Vá, avançem! Ainda não vai conseguir andar. Vá, avançem! Para os ancestrais de Deus! Nalte os ricos de Dwarf! Corre os ricos! Corre! Como o cara recuperou a vida inteira, velho? WTF! Só que... Ah, beleza, meu amiguinho. O cara recuperou a vida inteira. Aí facilitou pra caralho, mano. Beleza. Aí acabou. Deus! Eu estou aqui! Sim! Essa cruz deve ser satisfatória! A força do guarda- preparou! A força do guarda-de-lhe. Efeito. A força do guarda-de-lhe. Pronto para a atividade. Pelo amor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A gente vai cair! Esta é uma ordem! Acerta! Acerta a Terra! Acerta a Terra! Fute! Acerta a Terra! Acerta a Terra! Acerta! 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 Prova-se agora! Todos os homens estão em estado! Não entendi qual é esse grupo aqui, mas ok, né? O Fist de Iron fala! Bem, é uma ordem! Isso vai acontecer! Associação! O Fist de Iron está em cima! Move! Já o novo senhor ratão de com três braços, eu gostei! Só que eu fiz a campanha dele do Vortex, né? Na Impérios Mortais deve ser mais legal! O Fist de Iron! O Fist de Iron! 70 de vida! Tem uma batalha minha que já acabou! Vamos caralho! Estamos vivos, mano! Beleza! Vamos executar aqui! De novo, né? Será que o Fenix morreu? Acho que ele vai atacar com os dois exércitos de baixo ali ainda, velho! Olha lá! Pô, tá indo dar, mano! Caralho, velho! Eu não tenho mais vida pra brigar não, mano! Esse cara tá inabalável! Será, Hungry, que você segura mais uma bronca, mano? Eu acho que não, velho! Você tá com pouquíssima vida! Tem um gigante ali! Mas vamos, vai! Bom, mais uma vez o Hungry está aqui no campo de batalha, né, velho! Dessa vez pra, talvez, a sua morte! Mas ele lutou bravamente, velho! Bravamente! Com tudo que ele tinha de força! Ele não poderia pedir mais! A gente só tem que torcer muito pra o cara errar os ataques! Se ele errar todos os ataques, a gente mata! Até o gigante tem uma benção! Peido explosivo! Ok! Isso aí não é uma benção, na real! É uma maldição! Você vai acertar o general dele, velho? Para os Ancestors de Deus! Preciso de destruir! Move! Abraça esses dois ataques, Rex! Não! Não! Tem esse negócio aqui da minha armadura! Tem esse negócio aqui da minha armadura! No que a armadura vai segurar esse... Esse negócio, né? Move agora! Eu? Sim! Acerte! Oh, bebê! Vamos, um Grin! Ixi, já desceu pra 27! Acabou! Não! Um Grin! 3 de vida! Que isso? 6 de vida, ainda estão em pé! Katelyn irá marchar! Muita as caixas fora! Sabe-se! Seis de vida! Seis de vida e um sonho! Não tem nada por tudo! Desenvolve-se! Já fiz todo o trabalho pro Império, né velho? É só o Império agora fazer alguma coisa de ult! Até parece que vai fazer, aliado nesse jogo é piada! Só se tiver do lado pro cara atacar! Por que minha catapulta lutando solo player que ele tá com ruim, tá vendo? Nossa velho, meu vizinho hoje tá infelizmente com um capeta no corpo! Valeu! Ele tá com quase 100 de defesa corpo a corpo!